É interessante que nem todas as pessoas terão a mesma reação na volta de Jesus. Porque quando eu vou para Apocalipse capítulo 6, lá fala que quando Jesus vier, que alguns, alguns ímpios, pessoas do mundão mesmo, vão gritar para as rochas e rochedos caiam sobre nós e escondem-nos, escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e também da ira do Cordeiro, porque ninguém pode subsistir. Então haverá uma classe numerosa de pessoas que quando ele vier, vai implorar aos montes que caem sobre eles, porque eles não podem nem suportar ver a glória de Jesus. Também quando eu vou para Lucas, lá fala que alguns homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobreviveram ao mundo, que até os poderes do céu serão abalados. Curiosamente, a Bíblia mostra uma outra classe de pessoas que a volta de Jesus não vão pedir para os montes caírem sobre eles, não. Nem vão desmaiar de terror, não. Mas também não vão dizer esse é o Senhor que nós aguardávamos. Pelo contrário, sabe o que eles vão dizer? Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz curas. E ele falar assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não busco isso. Está na Bíblia isso.